Cultivar alecrim em casa é uma ótima maneira de ter esta erva aromática e medicinal sempre à mão. O alecrim é uma planta perene e de fácil cultivo, que se adapta bem a diversos ambientes. Aqui está um guia completo para ajudá-lo a plantar e cuidar do alecrim. Escolha do tipo de alecrim. Variedades. Existem várias variedades de alecrim, como o alecrim rasteiro e o alecrim ereto. Escolha a variedade que melhor se adapta ao seu espaço e necessidades. Preparação do solo. Localização. Alecrim precisa de bastante luz solar, idealmente 6 a 8 horas por dia. Escolha um local ensolarado no jardim ou uma janela bem iluminada se for plantar em vasos. Solo. Prefira solos bem drenados e arenosos. Alecrim não tolera solo encharcado, por isso a drenagem é crucial. Plantio. Sementes ou mudas. Alecrim pode ser cultivado a partir de sementes, mudas ou estacas. Mudas. Mudas e estacas enraízadas são mais rápidas e fáceis de estabelecer. Espaçamento. Plante as mudas ou estacas com cerca de 60 centímetros de distância entre cada planta para permitir um bom desenvolvimento. Plantio em vaso. Tamanho do vaso. Se for plantar em vaso, escolha um vaso com pelo menos 30 centímetros de diâmetro e profundidade e com furos de drenagem. Substrato. Use um substrato bem drenado, específico para ervas ou misture terra comum com areia e um pouco de composto orgânico. Cuidados com as plantas. Rega. Regue moderadamente, permitindo que o solo seque completamente entre as regas. Alecrim tolera bem a seca e é suscetível ao apodrecimento das raízes se regado em excesso. Adubação. Alecrim não requer muita adubação. Adube uma vez na primavera com um fertilizante balanceado ou adubo orgânico leve. Poda. Poda de formação. Realize podas leves para estimular o crescimento denso e arbustivo. Pode os ramos mais longos para manter a forma desejada. Colheita regular. Colhe as folhas conforme necessário, cortando os ramos mais novos. Isso também incentiva o crescimento de novos brotos. Controle de pragas e doenças. Inspeção regular. Verifique regularmente a planta para sinais de pragas como pulgões e ácaros. Métodos orgânicos. Utilize métodos orgânicos para controle de pragas, como óleo de neem ou sabão inseticida. Alecrim é geralmente resistente a pragas e doenças. Dicas adicionais. Clima. Alecrim prefere climas quentes e secos, mas pode tolerar uma faixa de temperaturas. Em climas frios, proteja a planta durante o inverno ou cultive-a em vasos para mover para locais protegidos. Multiplicação. Alecrim pode ser facilmente propagado por estacas. Corte um ramo saudável de cerca de 10 centímetros, retire as folhas da metade inferior e coloque em água ou diretamente no solo até enraizar. Uso culinário e medicinal. Alecrim é amplamente utilizado na culinária para temperar carnes, batatas, pães e sopas. Também tem propriedades medicinais e é usado em infusões e óleos essenciais. Seguindo essas orientações, você poderá cultivar alecrim com sucesso em casa, desfrutando de suas propriedades aromáticas e culinárias durante todo o ano. Obrigado. 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 Obrigado.